Reflexão do dia, segunda-feira, para iniciar a semana, vai lá. Reflexão do dia, programa Piracicaba agora. Paulo Coelho, escritor brasileiro, né? Sempre que há, sempre, aliás, sempre que possível, seja claro. Mas que sua clareza não seja o motivo para ferir os outros, né? Ou outro. E é verdade, então, né, gente? Tem que ser, tem que ser claro, realmente claro aí para você que está assistindo a gente. Claro que você tem que defender, obviamente, tem que ser sempre objetivo, mas tem maneiras, né, do qual você se comunica. Tem maneiras do qual você vai colocar as suas ideias, né? A gente não pode nunca expô-las, né, de maneira que você vai defender alguém. A gente não pode ser no sentido claro, né, de, olha, tem algumas ideias, acredite em certas coisas, mas você não pode afender os outros, né? É intolerância, temos que ter intolerância, né, de ferir o outro. Por quê? A rede social, a gente vê muito isso, né? A rede social, vai se ver isso, se vocês vão lá. São bruscas, são ofensivas, e aí não vai adiantar de nada, né? Só vai prejudicar o outro, só vai ofender o outro. Então, a gente não precisa ser assim. Você pode defender suas ideias, você pode defender aquilo que você acredita, sem ferir a outra pessoa. A gente vem vivendo aí uma espécie de divisão nesse país, né, que inicia na política, depois passa aos ideais, depois passa pela religião. Não é legal isso, né? Não é legal. Acho que cada um tem os seus objetivos, cada um tem a sua crença, cada um tem as suas certezas. A gente não pode tentar, de maneira alguma, mudar a certeza do outro. Não é verdade? Então, nunca deixe de falar aquilo que você precisa, nunca deixe de expor, falar aquilo que você queira falar. Mas, nunca de uma maneira agressiva, grossa, nada justifica isso, né? Nada justifica. Agora, pratique o direito que você tem de expor as suas ideias, sem ser agressivo. Reflexão do dia, programa Piracicaba Agora.